O Evangelho de Jesus Cristo O Evangelho segundo São Lucas oferece uma visão completa do mistério da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Embora escrevesse mais para os gregos do que para os judeus, o seu Evangelho dirige-se a todos os homens. De acordo com Lucas, Jesus é o amigo dos pecadores, é o consolador dos que sofrem.